Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, hoje dia 13 de março de 2024, estamos aí já no meio do mês de março e Deus tem dado vitória para todos nós, eu sei que é cansativo, tem dia que a gente está cansado, mas nós precisamos continuar aprendendo mais e mais da palavra do Senhor, é muito bom conhecer o Senhor mais profundamente e a única forma de conhecermos a Deus no profundo é analisando as escrituras dele, sabendo a vontade dele e hoje nós estaremos continuando aqui no livro de 1 Samuel capítulo 16, 17 e 18 nós vamos estar orando agora e logo após a irmã Lorena vai estar dando continuidade na leitura. Senhor meu Deus, Pai querido, mais uma vez estamos aqui Senhor, hoje dia 13 de março de 2024 Senhor, e o Senhor tem dado vitória para todos nós, o Senhor tem nos sustentado Senhor dia após dia Senhor, sabemos que nós vivemos dias difíceis meu Pai, mas o que nos conforta é saber que o Senhor está conosco todos os dias, que ao levantar o Senhor está conosco, que ao ir para o emprego Senhor, o Senhor está conosco. meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, eu coloco Senhor Deus esse projeto que nasceu em nosso coração da leitura da Bíblia diária Senhor, eu coloco esse projeto na tua presença, para que o Senhor possa nos revelar a tua palavra e nos dar discernimento do que estamos lendo Senhor, não queremos ler por apenas ler, mas nós queremos compreender Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos Senhor, Deus abençoa cada irmão Senhor que tem seguido conosco essa leitura diária Senhor, em nome de Jesus Cristo Senhor, é o que eu te peço, amém. Glória a Deus, a paz Senhor Jesus Cristo a todos, hoje vamos estar lendo 1 Samuel 16, 17 e 18. 1 Samuel 16, traz como título, Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saúl, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei eu, pois o vinho do Saúl me matará. Então disse o Senhor, tomo a bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me as a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel, o que disser o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele, a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez Jessé passar os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé. Acabaram-se os jovens e disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé. Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te, e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e unge-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a ramar. E o Espírito do Senhor se retirou de Saúl, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saúl lhe disseram, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar arpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saúl aos seus servos, buscai-me, pois um homem que toque bem e trazeimo. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saúl enviou mensagens a Jessé, dizendo, envia-me, Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento, carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saúl pela mão do Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saúl e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu págino de armas. Então Saúl mandou dizer a Jessé, deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos seus olhos. E sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saúl, Davi tomava a arpa e tocava com a sua mão. Então Saúl sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Samuel 17 E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus, e os filisteus estavam no monte da banda Dalém, e os israelitas estavam no outro monte da banda Daquem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, e Gate, que tinha de altura seis côvados e um palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de cinco mil ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze em cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a arte em sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança, de seiscentos ciclos de ferro, e diante dele o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei vossos servos, e vos servireis. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, Dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem, Efrateu, de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha oito filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os três filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus três filhos que foram à guerra. Eliabe, o primogênito, o segundo Aminadabe e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os três maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã, e à tarde apacentou-se por quarenta dias. E disse Jessé a Davi, teu filho, Toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado, e este dez pães, e corre e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses dez queijos de leite, leva ao chefe de mil, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Davi, então, se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas e um guarda, e carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía, em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, correu a batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gat, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, Que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircuso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se para outro e falou, conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder, conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou-o em busca dele. E disse Davi a Saul, Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, Contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feriu teu servo leão, como o urso. Assim será este circunso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, Vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi o singiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou a mão da sua funda, e foi-se chegando a filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo, e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, Venha a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, Tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu a ti vou em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferestiei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na sua mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo a encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alfoge, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com a funda e com a pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se ao pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, e tirou-a da sua bainha, e o matou, e lhe cortou com ele a cabeça. Vendo então o filisteu, que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus, até chegar ao vale, e até as portas de Ekron, e caíram os feridos dos filisteus, pelo caminho de Saraim, até Gat, e até Ekron. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu, e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saúl sair Davi e encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército, de quem é filho este jovem, Abner? E disse a Abner, vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saúl, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe, Saúl, de quem és filho, jovem? E disse Davi, filho do teu servo Gesser, Belemita. 1 Samuel 18 Amizade de Jônatas para com Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saúl, a alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi. E Jônatas o amou com a sua própria alma. Saúl naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jônatas o amava com a sua própria alma. E Jônatas se desposou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi. Como também as suas vestes até a sua espada e seu arco e seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saúl enviara e conduzia-se com prudência e Saúl pôs sobre a gente de terra. e era aceita aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saúl. Sucedeu, porém, que vindo eles quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Saéu saíram ao encontro do rei Saúl, cantando e em danças com adufes, com alegria e com instrumento de música. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então Saúl se indignou muito e aquela palavra apareceu mal aos seus olhos e disse Dez milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta se não só o reino? E desde aquele dia em diante Saúl tinha Davi em suspeita. E aconteceu outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saúl e profetizava no meio da casa e Davi tangia a água com a sua mão como de dia em dia. Saúl, porém, tinha na mão uma lança e Saúl atirou com a lança dizendo encravarei a Davi na parede porém Davi se desviou dele por duas vezes e temia Saúl a Davi porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saúl pelo que Saúl se desviou de si e o pôs por chefe de mil e saía e entrava diante do povo e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e o Senhor era com ele vendo então Saúl que tão prudentemente se conduzia tinha receio dele porém todo Israel e Judá amava Davi porquanto saia e entrava diante deles pelo que Saúl disse a Davi eis que Merabe minha filha mais velha te darei por mulher ser e somente filho valoroso guerrei as guerras do Senhor porque Saúl dizia consigo não seja contra ele a minha mão mas sim a dos filhos teus mas Davi disse a Saúl quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei sucedeu porém que ao tempo de Merabe filha de Saúl devia ser dada a Davi ela foi dada por mulher a Adriel Melatita Melatita Mical a filha de Saúl ama Davi e casa com ele mas Mical a outra filha de Saúl amava Davi o que sendo anunciado a Saúl pareceu isso bom aos seus olhos e Saúl disse eu lhe darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filhos teus venha a ser contra ele pelo que Saúl disse a Davi com a outra serás hoje meu genro e Saúl deu ordem aos seus servos falar em segredo a Davi dizendo eis que o rei está muito afeiçoado e todos os seus servos te amam agora pois consente em ser genro do rei e os servos de Saúl falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi então disse Davi pareço-vos pouco aos vossos olhos para ser genro do rei sendo eu um homem pobre e desprezível e os servos de Saúl lhe anunciaram isso dizendo foram tais as palavras que falou Davi então disse Saúl assim direis a Davi o rei não tem necessidade de dote senão de cem prepúcios de filisteus para te tornar vingança dos inimigos do rei porquanto Saúl tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus e anunciaram os seus servos essas palavras a Davi e este negócio pareceu bem aos olhos de Davi de que fosse genro do rei porém ainda os dias se não havia cumprido então Davi se levantou e partiu ele com seus homens e feriram dentro dos filisteus duzentos homens e Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei para que fosse genro do rei então Saúl lhe deu por mulher a sua filha e viu Saúl e notou que o senhor era com Davi e Mical filha de Saúl amava então Saúl temeu muito mais a Davi e Saúl foi todos os seus dias inimigos de Davi e saindo os príncipes dos filisteus para a batalha sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saúl portanto seu nome era muito estimado palavra do senhor aleluia hoje nós lemos uma passagem muito importante sim bastante lembrada por todas as pessoas que é a queda do gigante quando Davi vence o gigante e o Davi sendo ungido também é interessante também quando fala aqui que o espírito do senhor se apoderou de Davi depois logo fala que o espírito do senhor se retirou de Saúl é muito interessante ver que como eles colocam como é realmente a importância do espírito de Deus sobre a vida realmente dos seus servos e quando realmente o espírito de Deus se apodera de Davi Davi se torna realmente um valente na mão do senhor que nós possamos buscar cada vez mais sempre cheios do espírito de Deus que essa palavra possa ficar nos nossos corações e que nós continuemos a meditar na palavra do senhor Senhor Deus pai querido em nome de Jesus nós queremos te louvar pela tua palavra senhor em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo que o senhor tem feito a cada um de nós pedimos que o senhor possa estar conosco senhor nos guardando e nos livrando senhor que a tua graça e a tua misericórdia esteja conosco meu Deus em nome de Jesus nos dê uma noite abençoada senhor um dia abençoado meu pai abra portas meu senhor em nome de Jesus Cristo meu pai querido nos dê o dom de línguas meu pai eu te peço em nome de Jesus meu pai em nome de Jesus abençoa aquele que está enfermo senhor visita senhor restaura a saúde meu pai eu te peço em nome de Jesus meu pai em nome de Jesus amém